Vem cá, território, vem abrir essa porta pra mim Vem cá, território, vem abrir essa porta pra mim Se alguém quer me perguntar o Chico, quem foi que mandou aqui Se alguém quer me perguntar o Chico, quem foi que mandou aqui Diga quem foi seu amigo, quem cantarão para não sair Diga quem foi seu amigo, quem cantarão para não sair Em seresta, nas flores do ar A natureza e festa, tudo se põe a cantar Eu saio cantando na rua, solzinho sem ninguém Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Eu saio cantando na rua, canção que foi sua, meu querido bem Hoje é seu aniversário, dia de muita alegria Meus sinceros parabéns, por esse tão lindo dia E festejam esta data com prazer e alegria Viva o Chico Território Desejam esta data com prazer e alegria Por esta data de hoje, o que eu posso desejar Pedir a nosso Senhor para lhe abençoar Pedir a nossa Senhora para os teus passos guiar Para o ano e para sempre esta data festejar Para o ano e para sempre esta data festejar Minha infância passou e eu nem percebi Quanta saudade dos momentos que eu já vivi Minha infância passou e eu nem percebi Parabéns, 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 parabéns 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 Parabéns, 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 parabéns Salve, salve, seu aniversário Deus me dê muitos anos de vida Pra viver mais de um centenário Deus me dê muitos anos de vida Pra viver mais de um centenário Parabéns nesta data querida Deus me dê muitos anos de vida Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Vamos todos cantar pra você